Põe na tela aí o dinheiro falso, produção, Emelio Oliveira, porque, olha, vou te contar agora que a nossa polícia civil aqui de Piranhas, que também atende a cidade de Arenópolis, interceptou uma correspondência. Dentro dessa correspondência, quem está me acompanhando com imagens agora, tinha 10 notas e 50 reais. Notas falsas. A polícia acabou realizando essa interceptação, dessa correspondência, na manhã de ontem, segunda-feira, dia 11 de novembro. E olham, olha só, vejam só, o destinatário era um menor de idade de 13 anos. Mas para a gente entender melhor essa situação, o doutor Ederson Bueno, delegado titular aqui da Delegacia de Piranhas, que também responde por Arenópolis, ele traz mais detalhes. Acompanhe. Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores, né, do canal de notícias também, da rádio satélite também. Então, nós tivemos essa ação hoje da polícia civil na cidade de Arenópolis. Recebemos uma informação, né, da possibilidade de uma pessoa estar recebendo uma correspondência com moedas falsas, né. Em apuração a isso, no momento da entrega dessa correspondência, aqui o policial fez a abordagem da pessoa, e ali mesmo foi aberta, então, essa correspondência constatava que, de fato, havia no interior, né, do envelope, 10 cédulas de 50 reais que eram falsas, né. Essa pessoa que recebeu uma menor de idade informou que, na verdade, ela teria só emprestado o endereço e o nome dela para receber, mas que um amigo, né, que, na verdade, teria pedido a ela isso. A polícia deu continuidade a essa apuração, identificou essa outra pessoa indicada por ela, trata-se de um menor de idade, 13 anos, e ele confessou, então, que havia feito o pedido, né, dessas notas falsas. Passou todas as informações possíveis à polícia civil, foi feito, então, um procedimento para que ele possa responder perante a vara da infância e juventude, e informações complementares serão encaminhadas na Polícia Federal, principalmente com o objetivo de tentar identificar a pessoa responsável pelo encaminhamento, pela remessa, né, dessas notas, visto que o crime de moeda falsa é de competência da Justiça Federal. Então, são essas aí as informações a respeito dessa ocorrência apurada hoje lá na Delegacia de Polícia de Arenópolis. 10 notas falsas de R$ 50,00 que esse adolescente, que esse menor de 13 anos, comprou, teria comprado pela internet. Fui um anúncio ali nas redes sociais, comprou, encomendou e chegou, né, e a polícia acabou interceptando através do trabalho de investigação. O crime de moeda falsa está previsto no artigo 289 do Código Penal com pena de reclusão de 3 a 12 anos e multa. É imputado aquele que... Vejam só, não é só quem fabrica, não, hein? Até um alerta para você que está nos acompanhando agora ficar atento. Pode ser sujeito a pena quem, de maneira dolosa, falsifica, fabrica, altera, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação essa moeda falsa, seja ela de papel ou seja ela aquela moedinha mesmo, né, de metal que a gente conhece aí. Tem outra situação também. A norma prevê ainda a punição de seis meses a dois anos e também multa, aquele que, tendo recebido de boa-fé como verdadeira uma moeda falsa ou ainda alterada, que coloca ela em circulação novamente. Mas como é que funciona isso? Se você pegou uma nota falsa, você não sabia naquela hora, naquele momento. Você pegou a nota falsa e não sabia. Aí descobre depois que a nota é falsa. Só que ao invés de acionar a polícia, você diz, não, vou me livrar dessa bucha aqui, dessa bomba. Eu vou passar essa nota falsa pra frente. Aí você também está cometendo crime e punível de seis meses até dois anos, ok? Mas nesse caso lá de Arenópolis, como o responsável pela aquisição do dinheiro falso é um menor de idade, ele não poderá ser condenado apenas pela prática do crime. e essa ação que ele cometeu é caracterizada como um ato infracional. E nesse caso, ele terá aí que cumprir medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. A Lei nº 8.069 estabeleceu, de 90, né, esse código. Mas atenção, hein? Aqueles que foram responsáveis por falsificar o dinheiro e vender o dinheiro, a Polícia Federal vai atrás. Porque nesse caso, é a Polícia Federal que lida com essa situação e não a Polícia Civil. Falsificar moeda é um crime federal. Então, a Polícia Civil fez a sua parte, agora vai encaminhar as informações para a Polícia Federal. Doutor Ederson Bueno, agradecê-lo aí por repassar essas informações para a nossa reportagem aqui. Trabalho de inteligência aí da Polícia Civil agindo para evitar que esses 500 reais falsos, né, 10 notas de 50 reais poderiam estar circulando nesse momento em Arenópolis e até chegar aqui para Piranhas. Haja vista que muitos comerciantes ali recebem os seus valores e vêm depositar em bancos aqui no nosso município de Piranhas.